Olá, pessoa! Eu sou o Alexandre Magalhães e hoje nós vamos discutir os cinco maiores mitos a respeito da redação. Eu sei que quando se trata de uma realidade tão subjetiva, tão cheia de desafios e de complicações, o que mais surgem são histórias distorcidas a respeito do que pode e do que não pode, do que a banca aceita e do que a banca não aceita, do que precisa ser feito e do que não precisa. Então, isso acaba dificultando o processo, causando uma confusão gigantesca em quem precisa crescer no texto e, claro, atravancando boa parte da evolução de quem precisa escrever. Eu sei que extrapolam os cinco mitos, são muito mais do que esses, mas eu vou tentar condensar aqui os mais graves para que você fure o deles e consiga produzir com mais tranquilidade, certo? Bom, primeira questãozinha. O vocabulário precisa ser sofisticado para que o meu texto tenha nota mais alta? Se eu colocar palavras cada vez mais difíceis e mais eruditas, eu vou conseguir notas mais incríveis? Eu vou conseguir chocar, escandalizar e emocionar o corretor? Não. Você vai conseguir só tirar a paciência de quem está corrigindo, porque ninguém é obrigado a ter que ler o seu texto funcionário na mão, não é? É verdade. Então, pelo amor de Deus, não invista em vocabulário sofisticado. Seu texto precisa ser simples, precisa ser objetivo, precisa ser compreensível, porque as suas ideias é que precisa estar à tona, não o requinte da sua escrita. Já foi o tempo em que a beletrística era o alvo. Hoje, isso não tem nenhum valor. Fracamente, eu não sei onde. Existe ainda algum lugar em que a sofisticação de linguagem tenha algum reconhecimento? Não sei. A área jurídica já divorciou da sofisticação. Tudo tem que ser simples também. Não tem, gente. Não tem. Não tem. Hoje, simplicidade, objetividade, precisão é o que há, é o que conta. Então, não invente. E a chance de você cometer uma grafa gigantesca por ter tentado ser erudito e ter escrito a palavra trocada com grafia equivocada ou com o significado distorcido é muito maior. Então, seja simples. O mais simples possível. O que você precisa acertar é concordância. São as crasas no lugar certo. Os conectivos bem colocados e não necessariamente o requinte de vocabulário. Ah, mas eu sei a palavra. Então, guarda pra você. Faz um blog. Ou escreve um diário. Ou faz um livro. Se alguém tiver paciência de ler suas palavras complicadas. Mas não invente de colocar isso na redação porque não vai rolar. Sua nota não vai ser acima dos 90%. Se é isso que você não vai dizer, certo? Então, simplicidade. Sempre. Bom, outra questão derivada dessa quase. O texto precisa ser metrificado. Cada parágrafo precisa ter um número mais ou menos proporcional de linhas. Cada parágrafo precisa ter três períodos, quatro períodos, cinco linhas por parágrafo. A soma dos extremos precisa ser igual ou menor à soma dos meios. Não. Não. Isso não é um desenho geométrico. É um texto. Não há qualquer tipo de obrigação em termos estruturais que conte mais do que o conteúdo. Dê total atenção ao conteúdo. Não há qualquer relevância atualmente em relação a quantas frases existem no seu parágrafo. Se o parágrafo de introdução está maior ou menor do que os de desenvolvimento. Se a conclusão foi feita com três linhas, quatro linhas. Isso não tem o menor sentido. Não tem a menor relevância. Então, não tenha preocupação com métrica rígida nas redações. As únicas provas que ainda consideram isso como elemento importante são as de alguns concursos. Então, se você aí vai fazer provas de concursos militares ou de bancas como o FGV ou FCC, então, vale a pena ter ainda algum cuidado, cuidados maiores em relação à estruturação. Mas até essas bancas já migram para uma preocupação maior com o conteúdo e cada vez menor e mais íntima com a estruturação. Então, não vá preocupar-se com o que escrever. Vá tomar atenção com a qualidade dos seus argumentos. Os argumentos precisam ser incríveis. As ideias que você usa precisam ser bem articuladas. Não os parágrafos precisam ser simétricos. As frases contadas, o recuo de linhas, milimetricamente idêntico do início ao fim. Isso não tem qualquer valor. Isso já foi aspecto avaliável, talvez lá pelos anos 80, 90. Hoje não faz o menor sentido. Não perca seu tempo, não dê atenção a isso. Vá dar atenção ao conteúdo do seu texto, certo? Outra questão que pega muitas das vezes e que o pessoal se preocupa. Minha letra precisa ser de forma. Minha letra precisa ser cursiva. Mas pode usar esse A, mas esse J, pode usar esse J, o meu R, o meu R minúsculo, parece mais músculo. Eu vou zerar a renação por causa disso. Olha, sua letra precisa ser legível. A gente precisa pegar o seu texto e entender o que você escreveu. Se você não escreve de forma legível, aí temos um problema e precisamos rever. Então, letras que parecem códigos de barra ou que são escritas para serem livros com lupa, essas são realmente problemáticas e precisam ser revistas. Mas o formato da letra, a tipografia que você adota, não tem a menor relevância. A única coisa que se avalia é legibilidade. E eu te garanto que a maioria dos corretores consegue entender legibilidade onde talvez sua mãe não enxergue. Porque nós já estamos acostumados com isso. Nós já traduzimos quase sânscrito. Então, nós já pegamos todo tipo de letra. Estamos acostumados a quase todo o perfil de escrita. Então, nos preocupe tanto com isso, certo? Preocupe-se mais, de novo, com a qualidade do que você está escrevendo, com a firmeza das suas ideias, com a sustentação. Letra é muito importante, né? Claro, como eu disse, desde que você não escreva em código de barras, desde que você não escreva com a letra de formiga, desde que suas letras sejam compreensíveis. Só isso, né? Você tem uma letra horrível. Só o farmacêutico consegue entender a receita. Outra questão, né? Se aumentar a quantidade de redações escritas na semana, significa que eu vou tirar mais nota no vestibular que eu vou fazer daqui a um mês. Para tirar a mesma nota de quem fez uma redação por semana. Negócio com redação não é quantidade, é qualidade da avaliação. Então, não adianta você aumentar o ritmo de produção se você não tiver uma correção guiada. Isso é muito importante. Então, produziu, avaliou o que aconteceu nesse texto, ou por um professor, ou por uma plataforma online que corrija e devolva os seus textos, ou por um colega que dê uma olhada para você, porque já tenha mais experiência, ou por um fórum, ou por qualquer outra base que você consiga. Mas produzir em larga escala, sem antes ver o que aconteceu, texto por texto, não resolve. Então, vez ou outra, eu encontro alguns alunos desesperados que resolvem me entregar 5 ou 6 redações por vez. O erro, geralmente, que eu marco em uma, é o erro que eu vou marcar em todas. Sem contar que, geralmente, na sequência dessas redações, a qualidade tende a cair, porque elas estão sendo produzidas com mais pressa, com mais nervosismo, com mais tensão, e, obviamente, isso vai gerar textos cada vez mais desastrosos. Notas ruins vão derrubar a sua confiança nos textos e, obviamente, prejudicar o seu estudo. Então, não adianta você aumentar a quantidade acreditando que isso vai te trazer mais resultados. É a qualidade que importa. Mantenha um bom planejamento, tenha uma rotina de escrita, que envolva na escrita de, pelo menos, uma redação por semana. E, com isso, você já vai ter um resultado excepcional. Entendeu? E um dos últimos mitos. Ah, mas... E se o corretor pensar diferente de mim? Ele vai dar zero. No último ano, eu acho que esse mito ganhou mais visibilidade. Até porque, né? Nós temos ali um governo um pouquinho, né? Enfim. Então, muita gente ficou preocupada com isso. E em tentar seguir o mesmo alinhamento, o suposto alinhamento da banca, porque, senão, você vem avaliar. Nita história. Não. O que conta é se a sua ideia está bem dividida. Você não... Claro, se a sua ideia não é uma extremista, né? Próxima à sociopatia. Isso não é também bem visto. Mas posicionamentos ideológicos não pesam. Houve, inclusive, inúmeras vezes em que eu peguei redações dos meus alunos para discutir em sala e diz para eles, olha, eu não concordo com nenhuma palavra do que você escreveu, mas a sua redação é decepcional. Você atiraria totalmente o vestibular. Isso vai acontecer. E os corretores lidam com essas realidade de encararem redações que desafiam por completo o posicionamento que eles sustentam, mas são bons textos. Então, preocupe-se em sustentar. É isso que importa. Não é se o seu posicionamento é o posicionamento do corretor. O posicionamento do corretor é a mesma coisa que o posicionamento da banca? Não. A banca tem posicionamento ou isso é mito? Tem posicionamento. Não é mito. Onde você detecta o posicionamento da banca? Pelos textos de apoio. Isso, na verdade, é a matéria para outro vídeo já, né? Mas, nos textos de apoio, você já encontra qual é mais ou menos o direcionamento ideológico que eles esperam na sua redação. Esse posicionamento você é obrigado a seguir. Caso você se distancie dele, a tendência é que a sua nota reduza. Agora, isso não tem nada a ver com os corretores, certo? Isso é uma definição da universidade, é uma definição da banca e está totalmente à parte em relação ao que os corretores pensam a respeito. Entendido? É preciso que você siga o posicionamento dos textos de apoio, mas nenhum compromisso com o que o corretor pensa, se você vai emocionar o corretor ou não, ou se ele vai simpatizar a sua ideia ou não, ou se ele vai simpatizar, entendido? Então, deixe os mitos de fora. Nenhum mito deve ser seguido quando se trata de estudo ou quando se trata de qualquer realidade na vida, né? Mitos são histórias para só enrolar a sua vida, então, deixe isso para lá. Entendido? Espero que tenha sido útil. Crença nesses textos. E, por que precisar, eu estou aqui. Até a próxima.